E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Rome. Lembrando, galera, eu posto três vídeos por dia. Meio-dia, quatro da tarde e dez da noite. Vambora conversar com o cara aqui, o maluco que chegou no nosso acampamento. Esse cara assusta o Kaizo. Vamos respeitar ele, vambora. A gente não... É, o Kaizo não confia no cara. Eu também não, mas vamos ter que conversar com ele. Ah, eu tô aqui. Salve, druida. Espero que você esteja bem. E... Beleza, enlighten-me, druid. Hum, como que você sabe que ele vai me atacar? Ok, quando ele vai nos atacar? Meu Deus. Ah, quando que ele vai nos emboscar? Porra! Ele não fala nada. Tá, por que você tá me contando isso? Você quer que eu mate ele? Você não vai matar nosso irmão, mas você vai impedir ele. Ele vai sentir a necessidade de saber o resultado do seu ato. Ele vai sentir a necessidade de saber o resultado do seu ato. Um irmão, então, vai chegar ao alto lugar. E aí, ele vai perguntar três perguntas para as três mortos e esperar para as respostas. Você vai ser a resposta. Você vai ser a resposta. Você vai nos encontrar no alto lugar, logo. Sacrifício? Eu sabia. Tem que ir para esse lugar que ele pediu e... Caralho, preparar três sacrifícios? Que porra é essa? Sacrifícios de verdade? Será? Nenhum diálogo. Não tem nenhum diálogo novo com os personagens. Vambora, então. Sem perder tempo, vamos direto nesse lugar. Ele quer. Esse tal High Place. Sim. Vambora. Ahn... Está lá embaixo. Olha, está longe para caralho o objetivo, cara. Está aqui o páreo. Está, seguinte. Tem lugar... Nossa, tem lugares aqui para baixo para a gente tomar que eu não tomei. Puta merda. Tá, antes de ir para lá, eu meio que vou dar uma explorada aqui. Sinceramente. Vamos vir aqui embaixo. Descobrir essa cidade aqui. Enemies on the move. Beleza, os inimigos vão atacar aonde? Beleza, eu vou mandar um Proctorium para ajudar os caras a consertarem a parede. Vai lá. Vai, maluco. Vai lá. Tá, o lugar que eles vão atacar está desprotegido. Olha a merda. Vai lá. Vou ter que mandar a Legião proteger o lugar. Tá, vambora. Vamos vir aqui para baixo enquanto a Legião está indo para lá. Vamos lá. Acho que a nossa Legião chega antes. A gente chega antes? A gente chega antes. A gente chega antes do ataque. Vamos descer aqui. Vamos dar uma olhada no lugar. Beleza. Fizemos a guarnição ali. Vingança dos javalis. Mano. Tá, geral, larga tudo e corre. Agora a gente defende do javali. Pronto. Ganhamos comida para porra, mano. Esse aqui eu já aprendi como é que faz. Esse encontro aqui com o javali. Pera, tem item aqui. Beleza. O ataque vai rolar daqui a pouco. Cadê os inimigos? A gente já fez a guarnição aqui. Falta os inimigos atacarem a gente. Boa. Acatamos aqui. Qual que a gente manda, vai? Qual, general? Vamos mandar o Publius Considius? Testudo. Não, vamos formar o Edge. Tirar a moral dos caras. Desse jeito, os inimigos ficam sem moral nenhuma e só se fodem. Tá, catapulta. Vamos usar uma Scorpion neles. Vamos ir para cima dos caras. Eu não quero loot, não. Beleza. Não sumiu nenhum legionário, né? Vamos aceitar uns soldados. Aceitar a rendição condicional. A gente perde moral, mas a gente ganha uns soldados. Não tem problema. Beleza, defendemos o lugar. Tranquilo. Defendemos o lugar. Easy. Tranquilão. Tá. Eu deveria tomar esse lugar aqui. Deixa eu pegar comida aqui. Uma missão de pegar comida aqui do lado. Por que não? Vamos vir para cá. Vamos vir para cá. Vamos descer aqui. Cara, acho que eu devia tomar esse lugar aqui do lado. Opa. Círculo de pedra. Uma mulher jovem e um homem vestido em roupas brancas estão parados no meio de um grupo de velhos. A princípio parece um casamento, mas aí você percebe que o homem velho tem uma foice. Ah, mano. Isso é o ritual deles. Eu vou ficar olhando. Você olha o ritual estranho. O velho dança em volta do casal e canta. Assim que, antes de você perguntar o que está acontecendo, eles param. Caramba, antes que... Nossa, antes que você tenha a chance de reagir, o jovem homem e a mulher pegam duas facas e cortam seus próprios pescoços sem hesitação. Caramba, o velho vira... O futuro está observado. Você está passando no círculo e o sangue está esportado. A morte te espera. Caramba, mano. Era um ritualzão, velho. Caralho. O velho falou pra mim que eu estou fudido agora. Você está fudido agora? Você vai morrer. Falou assim mesmo pra mim. Tá, eu vou tomar esse lugar aqui embaixo. Pra eu poder dar a volta e tomar o lugar de cima. Vamos primeiro dar uma olhada aqui. O homem e a mulher estavam participando de um ritual de sacrifício ali, mano. Caralho, que bizarro. Não tem como passar por aqui, não? Não tem. Tá, vamos lá. Vamos batalhar. Bom, uma invasão é sempre pior, né? Vamos com o nosso... Esse cara precisa upar de níveis, esse maluco aqui. Sinceramente. Vamos com o Rany, o nosso médico. Que formação vamos usar? Formação. Wide manipula. Tá, beleza. Ah, beleza. Ah, player defense. Player aggression. Vamos diminuir a moral do inimigo? A gente perde pouco a defesa aqui. Ahn, reforçar. Eu perco moral. Não tem problema, vai. Vamos reforçar e salvar os legionários. Pronto. Vamos usar a enfermaria pra poder recuperar a gente. GG, mano. Ah, a gente tem que pacificar a região agora, né? Tem que falar com o Primos Pilos. Vamos falar com ele? Antes da gente sair andando por aí, vamos conversar com o nosso... Nosso intendente e pegar a missão de... De pacificação da região. Deve ser uma missão simples. Cadê? 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 Não tem nenhum... Não tem nenhum diálogo novo com os personagens. Eu estava esperando que você venha. Ah, disse que você teria diálogo com eles. Bom, vamos embora. Vamos falar com o nosso... Pacificar. Vamos lá. Esse é um pouco curioso. Nós espiamos um caravão que se movimenta pelo nosso território. Há uma palavra de uma potência mágica de força que se trouxe para nossos inimigos. Hum, uma poção de força. O que é isso? Essa poção funciona nos soldados? Quem sabe. Talvez ela vai poisonar a nossa população. Nós somos Roma. Nós não precisamos de uma potência mágica para ganhar essa guerra. O quão protegida é essa caravana? Estranho, não é muito. Eles claramente têm muita confiança em suas potências mágicas. Poção? Nossos especuladores reportam que os guardados estão carregando apenas pequenas armas. Vamos embora. Vamos interceptar a caravana e destruir essa poção. Não deveria ser muito de uma desafio. Bem, se a potência... Beleza. Não deve ser um desafio, a não ser que os caras realmente usem poções mágicas, né? Vamos tirar você daqui? Beleza. A gente tem os personagens para poder ir lá fazer a missão. Vamos lá fazer. Tem alguma coisa no inventário aqui? Ah! Nossa, tem um monte de arma no inventário. Vou desfazer. Vou desfazer. Vou desfazer o arco. Vou deixar só umas espadas, tipo... Essas armaduras de couro eu vou tudo desfazer, mano. Arco merda. Essa espada merda aqui. Vou desfazer. Espera, isso aqui é bom. Espera aí. Isso aqui é bom, a armadura. Tá, deixa eu ver aqui. Sobrou uns caras. Essa espada é boa? A espada dele é da história, mano. É do modo história. Deixa com ele, vai. Não tem porquê tirar a dele. Vamos lá, vamos pacificar. Será que é uma poção de verdade? Uma poção de força? Primeiro vamos botar o... Ah, não pode botar essa legião pra fazer missão? Ah, não tá pacificado ainda. Porra aí, porra isso. Ah, vamos lá. Quem vai fazer missão? Quem vai fazer? Quem vai fazer essa missão? Vamos botar a Deaneira. Ah, vai você. Vai você. Vai você. Vai. Vai você. E vai... Outro Veles. Vamos botar você, vai. Pronto. Vamos embora. Eu queria recrutar mais um arqueiro. Eu acho que eu vou dispensar um assassino e recrutar mais um arqueiro. Vamos lá. Pegue oito... Veneno? Venomous. O quê? O ataque aplica veneno? Caralho. A poção é venenosa? Ih, mano. A poção parece que é venenosa. Tá. Fica você aqui em cima. Sargitário. Ah, tá. E você pra cá. Você fica aqui. Tá que pariu, hein? Que merda. Aí, tá. Fica você aqui, que eu vou usar você pra emboscar os caras. Deaneira vem pra cá. Você vem pra cá. Acho que tá bom. Então, o objetivo é só pegar as poções, então. Beleza. O que é isso aqui? Raging. Ih, mano. Pode ser uma poção de... De raiva mesmo, né? Cara, deixa eu pensar. Dá pra dar hit kill em alguém, não dá? Ah, não. Eu gastei ponto, cara. Eu vou matar ele. Puta que pariu. Eu gastei ponto sem querer, cara. Tá, vambora. Vamos vir pra cá. Será que essa poção funciona? Ué, ele não tem... Ih, esse aqui não tem... Ah, ele tem ship shot. Vamos pegar a poção. A gente usa? Caralho. Caralho, eu ganhei... Eu ganhei ponto pra atacar de novo. Vai morrer, filho da puta. Boa, morreu. Caralho, mano. Eu ganhei ponto pra atacar duas vezes quando eu usei a poção. Tá, vou usar... Restaura os action points. Olha só. Beleza. Esse cara tá morrendo. Vou vir até aqui com o nosso... Príncipe. Mata ele. Pega a poção. Vou usar também. Eu vou usar também nele. Vou vir até aqui. Vou usar a poção. Pronto. Vou derrubar você no chão. Pronto. Próximo turno você tá fudido. Você só tá fudido, meu irmão. Você não vai fazer nada. Vamos vir pra cá? Será que eu consigo acertar ele por aqui? Can't see the target. Uai, não consigo ver o cara, velho. Que estranho. Não consigo ver o cara. Eu vou pegar a poção, então. Três de oito. Tá, a deianeira vem aqui. Pega a poção. Deixa eu pensar. Pronto. Quebrei o escudo do idiota. Vai tomar porrada. Porra, deu... É foda, mano. Vamos lá. Vamos flanquear o desgraçado. Vou ver quanto de dano eu consigo dar nele em pouquíssimos turnos. Deixa eu pegar a poção. Vou usar a poção. Vou usar a poção. Boa, restaurei ponto. Tá fudido agora. Morreu. Caralho. Caralho. Eu vou comer o seu sangue. Eu vou comer o seu sangue. Para a glória da Roma. Porra, eu vou comer o seu sangue. Onde é que tem mais? Tem pra cá, pra cá. Onde é que tem mais poção, cara? Eu não tenho ideia. Vou passar o turno. vou lá em cima rapidão vai morrer no próximo turno chip shot de novo sneak ataque morreu cadê as outras poções? não estou vendo mais peguei uma aqui peguei outra aqui outra aqui aqui tem 22 em cada um deve ser isso porra não morreu o cara toma vamos vir pra cá ih mano vou recuperar meus pontos vou pegar aqui boa vou pegar mais boa 7 de 8 GG cara não vou pra cima agora não deixa eu vir pra cá pra baixo não deixa eu vir pra cá e deixar o inimigo vir pra cima de mim é melhor do que eu tentar matar esses inimigos vou vir pra cá com o arqueiro porque não dá mais pra ficar ali droga vamos chegar ali não, não tem como chegar se eu tentar chegar ele pula acho que não é uma boa ideia chegar o ideal seria só vir pra cá porque é onde está o objetivo esse cara no chão aqui mano death blow mata né morreu na hora GG death blow acabou com ele se fodeu se fodeu se fodeu se fodeu nossa o cara entrou em pânico eu me desculpe amigo é muito caralho idiota entrou em pânico se eu pegar a poção a missão acaba será ele vai passar pelo fogo merda e mano gastei puta merda gastei sem querer vou recuperar os pontos caralho caralho não morreu não acredito vai acabar a missão ae beleza GG mano vamos catar loot comida pra caralho mano ae que vai para ver o o caralho ae beleza setor nossa falha o negócio setor pacificado e vamos fazer essa missão que conseguiu dinheirinho com a nossa leon e aqui tem esse outro lugar aqui para tomar mas eu não tô ligando para isso agora não eu vou fazer logo a missão e esse exército aqui e até esse exército está fugindo beleza beleza a quest e vamos lá para citar o lugar para citar o high place eu só vi um negócio aqui na pare espada ruim arco ruim item ruim ruim tudo ruim eu vou estar deixando só alguns itens que o resto é tudo ruim mano só item ruim puta que pariu essa lança é ruim não vou usar beleza vambora vamos continuar ainda e aí o cara não tem estrada mano decalem card que que é isso e aí a nossa um tal de baculhos foi envenenado pelo pessoal da vixi e aí e aí é foda mano e os caras estão estão fazendo de tudo para ferrar a gente e é bom vai se tratar irmão a gente precisa de pedreira aqui para fazer estrada vamos fazer uma e vamos baixar legião para cá e investir infraestrutura a fazer estradas para a gente poder caminhar mais rápido e aí e aí e terminou aí sim mano as estradas não estão muito melhores agora e vamos capturar essa mina de ferro aqui e essa região vai tá e depois vai faltar essa fazenda aqui embaixo vai ter resistência a gente vai ter que derrotar os soldados estão ali vamos embora vamos falar com o pessoal vem todo mundo vem você vem você vem você vem você vem vem da indianeira bem geral vambora e aí e esse é o lugar onde eles se encontram para poder falar com os espíritos provavelmente né é um lugar de ritual né vambora isso tem chance de dar merda tem chance de ser uma emboscada mas vamos mesmo assim velho qual o problema vambora i am not afraid pra onde a gente vai ah ele tá bem aqui ó seja lá quem for que a gente tem que falar o que você quer roman você está cansado de falar com meu pai esse moleque é filho do cara você parece chateado meu pai pode ser tão estúpido às vezes humm eu posso talvez eu possa ajudar qual o problema eu confio isso ele quer me preparar para o seu funeral que? os deuses dizem exatamente quando ele vai morrer então ele quer me viajar no norte para uma pequena vila e comprar um bom homem aqui para ele para marcar sua casa caralho o pai dele sabe que vai morrer e quer que o filho se prepare para o funeral dele caramba mano por que a pedra desse lugar ah tá bom eu mando alguém para lá beleza mano eu vou tomar eu vou eu vou lidar com essa tarefa aí eu vou ajudar o moleque beleza cadê a gente pegou a missão cadê ela a quest a man here for indivita indivin nossa indivitíacos eu sempre leio errado o nome do cara beleza a gente tem que ir para essa vila para poder fazer a missão de ajudar o pai do moleque achar essa pedra aí você tem chegado você vai caminhar e observar o lugar alto se quiser a tarefa em frente não é simples beleza muito obrigado mas eu prefiro ir direto ao que interessa isso você faz e nós vamos ser o seu guiado nós vamos responder todas as suas perguntas quando que do mori do mori do mori que você vai aparecer beleza beleza é aqui que nós vamos matá-lo e beleza cara então o que a gente vai ter que fazer que é isso porque eu preciso sacrificar alguma coisa que tipo de sacrifício a gente tá falando o que? o que? tá louco? me conte caralho ele quer que eu sacrifício um homem ou uma mulher ele tá louco fale sobre tu o que eu preciso fazer para Taranis tá bom o que faria Esos feliz meu Deus do céu eu vou escolher Esos não vou matar ninguém caralho o que acontece se eu me enforcar porque eu não posso enforcar alguém além de mim cara eu vou achar outra maneira meu Deus do céu cara ele quer que eu tutates uma tigela tá tá beleza cara ele quer que ele é um filho da puta velho eu não quero sacrificar ninguém será que o filho dele me ajuda o filho dele me ajuda com a missão opcional o que você quer o que você quer os deuses não são meus pais eles só são o que você quer eles não precisam mas eles preferem você não quer me ajudar como eu posso ajudar Esos sem matar ninguém se meu pai não te dizer eu tenho certeza que ele tem uma boa razão você gostaria de um romano como seu amigo ou como seu inimigo me ajude talvez eu te ajude caramba mano alguma coisa que eu não posso substituir o que é que ele pede então caralho cortar meu próprio olho a gente pede uma faca especial puta que pariu boa sorte caralho velho cara a gente vai fazer isso mesmo a gente vai fazer isso mesmo cara caralho ok mano vambora a gente vai fazer isso mesmo cara e se eu fizesse a missão secundária do moleque antes fizesse a missão secundária dele antes e depois fizesse isso cara que missão fudida cara tá vamo lá quest vamo ver aonde é isso aonde é a missão é lá em cima puta que pariu caralho tá beleza tá vamo pegar esse vídeo aqui eu não vou fazer isso não mano muito longe tá vamo pegar aqui então eu preciso de uma foice de um de um chieftain ah aqui tem vamo lá vamo pegar a foice do cara hum eu não vou pegar nada do acampamento não vazei tchau o que que tem pra cá ah tá a fazenda aqui né a gente tem que tomar essa fazenda pra gente beleza batalha cara vamo usar esse cara aqui que parece que vai catar bastante loot não vamo usar esse aqui mano não pera vamo usar o do nosso personagem agressão vamo avançar avança aqui reduzir a moral do inimigo eles vão tomar no rabo os inimigos fogem quando estão com a moral baixa GG vamos dar replace nos caras aqui ah não cara um cara morreu ih se fodeu mano foda mano nunca se sabe quando o cara vai morrer eu vou recrutar um um general novo cogumelos ahn vou pegar o vou pegar o laranja vai laranja eu sei que é comida vamo botar esse exército se eu pegar remédio aqui em cima pode ser que a gente precise vamo lá vamo pegar a foice com o cara aqui eu não quero sacrificar ninguém pro deus dos outros não mano se fuder vamo pegar a foice do maluco é foda que meus companions não falaram nada né eles só ficaram quietinhos eu pensei que os companions fossem dialogar alguma coisa sobre esse sacrifício dizer que não que é errado mas não falaram nada porra não me deram nem uma ideia eu quero fazer um ritual pro exos preciso de uma lâmina ah não vai me dar ou eu faço isso ou eu sacrifico alguém ok não vai me dar a foice beleza o cara não vai me dar o cara não vai me dar o que que eu faço então cara eu vou ter que sacrificar alguém mesmo o cara não vai me dar a parada filho da uma puta cara é um merda ele cara caralho deixa eu pensar aqui eu não preciso juntar todos os materiais né eu preciso juntar só do deus que eu quero sacrificar da pessoa que eu quero sacrificar aí é foda mano vamos mandar uns caras matarem o líder fodas tá onde é que esses caras vão atacar toda hora um exército inimigo velho será que a gente matou o líder e eles não atacaram eles não vão ah lá em cima eu não defendo não não é problema meu lá em cima não é problema meu vambora vamos capturar o lugar ali puta merda eu fiz merda como os caras estão sem moral os caras estão tudo fugidos mano vamos lá espalhar os caras hold position não quero perder soldado aqui GG vamos comemorar beleza ninguém morreu eu vou beleza conquistamos aqui a região com a região conquistada vamos mandar um exército pra cá pra descapturar aqui vamos conversar com o nosso nosso intendente aqui e falar sobre esse negócio dos sacrifícios puta merda mano vamos falar com os cestos aqui ooooh beleza Onde a gente acha Onde a gente acha carvalho Beleza, a gente tem que fazer uma tigela Que agrade os deuses É, ninguém fala nada Ninguém, não tem diálogo sobre isso Caralho, eu tô fudido, mano Eu tenho que sacrificar alguém mesmo Eu tô é fudido Eu tenho que escolher um sacrifício humano Como é que eu faço essa escolha, cara? A gente vai ter que sair, então E procurar Cara, que merda, mano Salve, Domine Vamos ter que buscar esse negócio que o cara tá pedindo Lá na puta que pariu Lá em cima, cara Tá, seguinte Vamos fazer a missão secundária do moleque Já que a gente tá tendo que andar que nem um fudido Pra tudo quanto é lugar Vamos pacificar aqui Beleza, conquistamos aqui o lugar É nosso Tá, seguinte Antes da gente ir Pega a comida aqui Não tem pedreiro aqui Ah, mas a gente já tem estrada feita Tá, vamos lá em cima, mano É o jeito Vamos pegar Essa fazenda aqui Enquanto não tem inimigo, mano A gente avança Conquista todos os lugares Que tem que conquistar Beleza Um lugar sagrado Eu não sei se eu pego madeira Desse lugar sagrado Eu vou pegar Vai, foda-se Beleza Ganhamos dinheiro Com isso Vambora Beleza A legião que tava ali Derrotou os caras Tá, deixa eu Cadê? Tem mais lugar pra gente conquistar aqui Vamos botar pra gente pegar Madeira aqui Vamos subir Ué, não tem como entrar aqui não Ah, entramos aqui Os mercadores Beleza Salve Estamos procurando pelo mercador Meir Caramba, mano Pagar 1500 denari Pela parada Eu vou pagar, vai Eu vou pagar É melhor do que matar todo mundo Vambora Vamos entregar a missão pro moleque Mas antes de entregar Tributo Ahn Beleza Eu vou aceitar o tributo, vai Por que não? Bem que eles podem tá Literalmente me Me matando, né Me envenenando Sei lá Bom, vamos lá pra cima agora Que é o objetivo Que a gente tem que fazer Mas antes Vamos olhar aqui Como é que tá a conquista Daqui de baixo aqui Vamos pegar a mina de ferro Caramba, mano Os caras se machucam à toa, cara Vamos lá Triagem Botar você aqui Vai levar um tempo Pra você se curar Foda-se Aê Sacred Grove Vamos pegar madeira aqui Tomara que não dê merda Tomara que não dê merda Ah, mano Puta que pariu Não tem como usar Nenhum outro tipo de ala Bom, eu só queria Um pouquinho de madeira Ih, fodeu Beleza A gente disse que queria Um pouquinho de madeira Agora a gente tá fudido Meu cachorro Não para de latir, mano Puta que pariu Tá, vamos pegar Esse arqueiro aqui Já vamos pegar Esse arqueiro Que tá sozinho Arqueiro Arqueiro sozinho É kill Maratona Arqueiro Vamos matar Agora Vamos matar agora Esse cara aqui Beleza, morreu Acho que tá bom Não precisa matar mais gente Quer dizer Não tem como matar mais gente Que esse personagem, né Vamos vir pra cá Beleza Derrubamos o cara no chão Vamos ver com essa mulher aqui Vamos ver O que está acontecendo? O que está acontecendo? Focuse! Nós vamos resolver isso depois! É hora de desaparecer! Estas são minhas terras! Eu posso misturar ele! Hum, beleza! Vamos vir para cá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Derrubar ela no chão? Ou a gente vai para cima e troca de lugar? Vamos para cima aqui! Keep shot! Isso tudo é muito fácil! Mata, mata vai! Por que não? Tem um cara que está invisível para cá! Onde será que ele está? Vou me aproximar daqui! Talvez eu ache ele! Não! 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 Caralho! Não acha o cara não, mano! Vem para cá, velho! O velho vai matar alguém no próximo turno! Não! Eu não posso morrer! Sim! Eles vão matar nós. Nós vamos matar nós! Nós vamos matar nós. Todos nos demais! E todos nós morreríamos! Beleza, derruba no chão Beleza, derruba no chão Beleza, derruba no chão Uai, ah, não tomou stun Isso aqui só deu dano só, beleza Caramba, mano Tudo isso pra conseguir madeira pra fazer um ritual, mano Isso aqui me pariu First one, let's us be done with this This is all too easy Pegue uma lança nele e vai morrer Sério que não morreu Correu Bom Eu posso matar o Hydruid e pegar o crânio, vou matar, foda-se Não, você me atacou, mano Vou levar seu crânio comigo They did not even put up a fight Look You cannot seriously be considering such a barb... It is a barbaric... And we represent civilization, we are above such foul acts Vamos pegar o crânio, foda-se Mesmo eu achando errado A gente vai fazer Ok 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 Um pedaço de item lendário 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 Beleza, mano E aí? O jogo continua marcando aqui Porra, a gente não pegou a madeira Ah, eu esqueci A gente não pegou a... A gente não pegou a madeira, cara Era pra clicar na árvore e pegar madeira Eu não peguei Vambora Boa, pegamos aqui Beleza, mano Vambora Vamos retornar pro velho E vamos escolher um escravo pra ser sacrificado No ritual A gente dominou tudo isso aqui? Acho que tá na hora de mover esse exército pra outro lugar, não tá? Sinceramente Eu acho que esse exército aqui Poderia tá mais pra cima aqui Vou botar esse exército pra conquistar essa terra aqui Botar ele pra conquistar aqui Beleza A gente fica esperando ele chegar Ah, mano Enemizou the move Toda hora, cara Beleza Beleza Onde é que eles vão atacar? Onde é que eles vão atacar? Onde é que eles vão atacar a gente, cara? Cadê? Cadê? Onde é que o inimigo vai atacar a gente? Ah, a gente vai perder o território A gente vai perder o território Acho que a gente vai perder o território aqui Se a gente conseguir conquistar aqui em cima e descer, não Mas acho que a gente perde Vamos lá E você Testudo, defesa pra caralho Boa Vamos cercar os caras com a cavalaria Tá bom, foi Easy Beleza Fizemos uma batalha bem fácil Tá Tem uma missão de pacificação Mas eu não quero não Vem pra cá pra baixo Tô afim não A gente vem pra cá junto com o exército Faz a missão de pacificação outra hora Depois a gente faz a missão de pacificar aquela região ali Qual que é a missão? Uai Qual que é a missão de pacificação? Tem que ir no cara pra conversar com ele Aquele mesmo, cara Beleza Provei a comida Não deu nada Vambora Vamos entrar aqui Vamos pedir pro ferreiro fazer a parada pra gente Que é a missão de pacificação? Caralho Vamos dar upgrade aqui Vamos recrutar um general bem foda aqui Vamos recrutar esse moleque aqui Segundos Beleza Recrutei o que faltava GG, mano Tá, vamos lá A gente tem que dar upgrade depois nesse lugar aqui A gente vai ter dado upgrade na legião inteira Provavelmente O que o velho tá fazendo? Para o tratamento dele Não precisa ficar Vamos lá Vamos lá Beleza Beleza Eu peguei as caveiras Mesmo assim Tá Eu peguei a madeira E as caveiras Os crânios Que ele pediu pra mim Não sei se valeu a pena Sinceramente Beleza Vamos lá Vamos lá conversar com o cara Acho que não tem mais o que fazer aqui, né Vamos falar com o nosso intendente aqui Ver se ele dá uma missão pra gente Porque a gente dominou uma região Talvez tenha uma missão pra fazer Uma missão de pacificação Beleza Beleza Um pessoal nosso foi cobrar dinheiro E se fudeu Beleza A gente vai ter que A gente vai ter que ajudar A soltar esse maluco Isso aqui é bom, mano Vamos pegar isso aqui Estender linha extensa Player aggression Vamos pegar isso aqui Player defense 20% Enfermaria Muito bom Acho que tá bom Não vou pegar mais nada não Vambora É, a gente tem que esperar o ataque Vamos esperar o ataque Antes da gente ir ali pra cima E fazer missão Vai maluco Chega logo Aê, chegou Tá, seguinte Que formação Vamos usar Estender Vamos estender Vamos tirar a moral deles Cara Reforço Não Risco de centurião 5% Vamos liderar Pelo exemplo Beleza Beleza Vamos cuidar dos feridos Ou vamos fazer uma tenda Vamos fazer uma tenda Vamos fazer uma guarnição Nesse lugar aqui Cachoeira Nadar Vamos nadar Vamos nadar Vai, foda-se Tá, vambora Ok Cadê, mano A missão De pacificação Onde é que tá Essa porra Dessa missão Lá em cima Vamos fazer ela Rapidão Como tá perto Acho que é Nossa, mano Meu Deus O cara machucou a perna Olha isso, cara Toda hora Vambora Caio Lidera os caras Vai você Ah, não, mano Tá geral ocupado Vou fazer essa missão Agora não Que se foda Que se foda Vamos voltar pro moleque O filho do cara Lá e fazer a missão Mas vamos primeiro Botar o cara Aqui no Primeiro colocar o cara Pra se curar No médico Tá, que pariu Agora que eu lembrei Que eu designei tarefas Pros Pros meus preitorianos Eu não posso simplesmente Fazer missão Agora Beleza Vambora Vamos lá Vamos lá fazer essa missão horrível Eu não queria Tá fazendo esse sacrifício Cara Mas é Vambora, mano Beleza Esse de se defender Do javali Até agora É o Evento mais fácil Cara Eu preciso de comida, mano Que lugar aqui Que eu posso mandar A legião pra caçar Pra conseguir comida Um lugar bom Acho que aqui embaixo Aqui embaixo É o melhor lugar Pra conseguir comida Vou mandar Qualquer outro lugar Tá longe Vambora Vamos gerar o junto É, mano Obrigado por sua ajuda Ah, foi caro pra porra. Olha, como é que vocês podem me ajudar? Como é que o moleque... Caralho, ele me deu um monte de coisa aqui pra fazer item. Nafta, ele me deu coisas pra fazer item, isso é bom. Pra fazer veneno, essas coisas. Ah, vamos lá. Vou completar o ritual, mano. Sobraram poucas missões aqui. Vamos lá. Cara, eu vou falar com o crânio. Vou dar do crânio, vai. A gente tem que coletar sangue? Eu ofereço um praetório a meu ou um escravo? Sinceramente. Acho que eu vou escolher um praetório. Ele vai ser sacrificado? Aí é foda, mano. Vamos escolher um praetório a nossa, vai. Vou escolher esse cara aqui que não gosta de mim. Não, pera. Aí eu tô na dúvida, mano. Vamos escolher o Publius. Vamos escolher esse cara aqui? Ó, caralho, mano. Nem é foda, mano. Vamos escolher esse cara aqui, vai. Ah, mano. Os caras desaprovaram fudidamente. Eu vou usar um escravo. Estas são pessoas inocentes que vivem para te servir. O mesmo não pode ser feito para todos os seus praetórios. Ah, mano. Obrigado. Eu vou ter que escolher um praetório, então. Caralho, não. Por que você hesita? Você não é um comandante de guerreiros? Meu Deus do céu. Vou ter que sacrificar outro cara, velho. Caralho, vou ter que sacrificar outro cara. Mano. Que missão fodida. Vai esse aqui, então, velho. Puta merda, fodeu. Muito bem. Os caras vão abandonar o exército agora. Porque eu sacrifiquei dois malucos. Beleza. E aí, maluco? Arriba, as foretold, by the will of gods, brother. We lay down our arms and await your judgment. Judgment is the domain of Taranis. He who holds the thunder. Glory is the domain of Asus. He who is of the wheel. Majesty is of Tutatis. He who protects. The thirst will be fulfilled. I, Deutiochus, ask for guidance. For Dumnorix, my brother. And I, he who is called Dumnorix, the king of the world, proud chief of the Idvi, stand here with my head bowed, but my heart strong. For I am once again with my brother, side by side. I... Mete flechada ou ataca? Fica em silencio. Putz, agora vou ficar em silencio. Many men feel fear in the presence of the three deaths. But Deutiochus, my brother. With you by my side, I shall not fear a thousand deaths. Join me and we shall crush the Romans. You know I abhor battle, brother. Yet I have seen you fight. Can't you hear it? The wind sings our names in songs of victory even now. Does it not taste sweet? Vou matar geral. Tá, o Divitíacus tem que sobreviver. Não, pera, você não. Vem você pra cá. Vem você pra cá. A cálida vem pra cá pra poder subir na escada. Cadê o Legate? Cadê a Deianeira? Tá aqui atrás, vem pra cá. Beleza, vamos começar. Fica aqui que eu acho que eu consigo charjar os dois. Consigo. Beleza, derrubei geral. Quebrar o escudo. Beleza. Exposto, vai tomar porrada. Stunei o cara. Hum... Vamos ativar a defesa aqui. Beleza. Cara, muito bad eu ter que sacrificar dois caras. Muito ruim eu ter que sacrificar dois soldados pra poder... Pra poder conseguir fazer esse encontro aqui, mano. Hum... Eu vou atacar o cara, mano. Será que eu consigo derrubar ele no chão? Em um turno só? Acho que eu consigo. Tá, vamos lá. Chief Shot. Essas pessoas são tão fracas. Não derrubei. Mas acho que eu consigo derrubar ele tacando... Pronto, taquei faca no desgraçado. Deu bem. Vamos subir aqui pra dar flechada nos outros. Dá flechada no arqueiro do outro lado. Fogo. Vai queimar agora, filha da... Se andar... Andou, morreu. GG. Você só me vê se eu quiser você também. Ah, ele tá invisível. Olha a merda. Hum... 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 Tira o escudo. Vamos lá, de novo. Chief Shot. Flick, ataque. Morreu. Blas. Estamos quase terminados. Falta um cara aqui, não falta? Cadê você, desgraçado? Foi pra onde? Ah, tá aqui. Mata ele, Kálida. Beleza, derrotamos o cara. Ah, vamos manter ele vivo ou a gente mata ele? Vamos matar ele vivo. Nossa triboa vai sobreviver. Os deus têm nos falado. E eu vou te espetar e te, Angelo. Eu vou ir e falar com as minhas pessoas. Você pode contar pelo suporte de Aydwi. Cara, conseguimos. Mas o custo foi muito grande, mano. Sacrificamos dois Praetorians. Caramba, mano. Triste. Ganhamos um escudo. Escudo do Minorix. Vamos usar. Caralho. Ó, ele não perde stack de força, mas ele não pode defletir flecha. E é foda. Mas é um escudo bom, vai. É foda, mano. A gente tem que sacrificar os soldados, mas... Sei lá, mano. Vamos pegar skills aqui. Pegar uns pontinhos. Já tá full aqui. Full aqui. Full. Shield strength. Shield strength é importante. Vamos lá. Botar ponto aqui. O velho tava upando o quê, exatamente? Eu vou pegar a corneta, vai. Eu não vou usar, mas vou pegar. Ahn... Bloodthirst é muito bom. Vou pegar. Não sei como eu não peguei isso ainda. Locker shots é muito importante. Ih, mano. Os caras diminuíram. Leal, please, devoto. Os caras meio que diminuíram. A payla... Ih, os caras tão meio puto comigo, mano. Os caras. Pelas decisões que eu tomei. Aí é foda. Vou falar com o cara lá em cima. Cara, foda, mano. A gente sacrificou um cara, encheu aqui de sangue e afogou o outro. Aí é foda, mano. Caralho, tão subindo a escada até agora. Ó a merda. Aí. Ah, beleza, filho da puta. Não tem nenhum diálogo, não. Demorei um ano. Bom, vamos voltar para o nosso acampamento, né? Não tem o que fazer mais. A gente já sacrificou os caras. Eu não queria ter feito isso não, mas a gente fez. Ah, é. Deixa eu ver o que sobrou aqui de armadura. Se eles ficaram... Vamos ter que recrutar novos Praetorians. Depois dessa merda que a gente fez. Bom. Onde é que tá a nossa base? O que eles tão fazendo aqui? Tô indo caçar? Ah, vamo voltar. Vamo lá recrutar novos recrutas. Uma mensagem de Ambiorix. Dearest friend. Today, I have both good news and bad news. I shall first convey the bad news in order to temper expectations. As I have promised, and as I am a man of my word, I have tried to reason with the Germanic chieftain, Catiwulcus. Unfortunately, I have failed at convincing him. He is very much not interested in standing down. An undying hatred for Romans consumes his heart. Such violent thoughts are challenging for me to understand. Nevertheless, I fear for the safety and well-being of my people. Catiwulcus is convinced that if he combines his force with mine, he can defeat you. I, on the other hand, believe this is bound to bring down upon us the full wrath of Rome. Even as you are reading this message, he is on his way to discuss terms and tactics. And here, I shall start conveying the good news. I believe this might be an excellent opportunity for us. We can turn the tables and quickly take him out of the equation. Of course, it brings me no joy to turn on someone who's almost like a brother to me. But to preserve peace, one must purge the warmongers. Come and visit me at my camp and let us coordinate our efforts. Your ally, Ambiorix, king of the Aburunus. Beleza. A gente recebeu essa carta do nosso amigo, Ambiorix. Talvez ele vá nos emboscar e tentar nos matar, nunca se sabe. Esse jogo é assim, cheio de traição, cheio de emboscada. Cadê o lugar que eu tô? Cadê o lugar que a minha legião... Meu, a gente tá aqui. Onde é que tá a nossa base, mano? Eu já esqueci. Eu já esqueci onde... Ah, tá aqui. Os caras terminaram de caçar, conseguiram bastante comida. Eu vou reestruturar minhas legiões agora que deu merda. Puta que pariu. It seems the supplies finally started coming in from the Aidoi. Their chieftain was secretly delaying them. É, mano, os caras meio que ficaram meio puto com a minha... Com o que eu fiz, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos recrutar mais um arqueiro e mais um... Guerreiro. Ou a gente recruta mais um triaros. Não, vamos recrutar esse cara aqui? Vamos recrutar esse arqueiro aqui, vai. Pronto. GG. Agora é aquela parada. Agora é recuperar... A moral com os caras. A gente coloca alguém aqui... Que seja bom de conversa, creio eu. Vamos colocar você aqui. Vamos colocar você aqui. Ué. Ué. Disgrunted. Tem que ser alguém que me odeia, é? Quem que eu posso colocar aqui? Ah, tá. Tem que deixar um praetórea aqui... Pra... Aumentar a aprovação dele pra Disgrunted. Beleza, esse aqui tá a Pio. Tem que ser alguém que dê challenges granted. Interessante... Entendi, entendi, entendi. Ah, se eu der upgrade aqui... Dá pra... Dá pra melhorar a aprovação pra Exitante. Não preciso de uma fazenda. Bom, é o seguinte, galera. Obrigado por me enviar essas esquemáticas que você encontrou. Eu tenho feito uma lista de materiais necessários. Tá bom. Quando você tenha um momento para ir sobre isso. Vamos só dar uns upgrades nos itens aqui, antes de encerrar. Upgrade. Upgrade na armadura do cara. O arco desse maluco aqui. Nesse arco aqui. Nessa faca. A gente descobre pra que que vai usar. Vamos ver o careca aqui que acabou de entrar. Armadura romana é muito melhor. A espada que tava com o maluco. Eu não sei se eu ponho nele a espada. A espada lendária. Crouchia Morse. Vou colocar nesse cara aqui. Ataque de oportunidade e triga duas vezes. Vou colocar esse arco aqui nele. Beleza? Bom, vou encerrar aqui, galera. Vou encerrar aqui. Que a gente já fez muita merda por um vídeo só. Já sacrificamos dois soldados. Tristeza. Só tristeza, galera. Beleza? Então, isso foi Expeditions Rome. Lembra que eu posto três vídeos por dia nessa porra, hein? Um meio-dia, um às quatro da tarde, um às dez da noite. Beleza? Então, falou.